Na segunda-feira eu fiz um vídeo sobre o Isolator, que é um removedor de ruído barra interferência do seu som. Então ele promete aí acabar com alguns ruídinhos chatos que você acaba sofrendo em alguns caminhos aí do seu som na igreja e tudo mais. E aí é claro que choveu comentários dizendo, falando sobre direct box. Alguns comentários mais ácidos, outros comentários mais de boa, só perguntando sobre direct box, se a aplicação do Isolator seria basicamente um direct box ou não e tudo mais. Bom, mas se você não me conhece ainda e está caindo nesse vídeo de paraquedas, muito prazer, meu nome é Sérgio. Aqui eu trago muitos vídeos de backstage para ajudar você na sua igreja e na parte técnica. Então já se inscreve aqui para não perder mais nenhum vídeo e mais nenhuma dica que rola nesse canal. Eu vou levantar três pontos, tá? O primeiro ponto é que o Isolator não é vendido como um direct box, como um assim. Então é por isso que eu trouxe ele dessa forma. O segundo ponto é que apesar do Isolator fazer uma função parecida ou quase igual de um direct box, na minha opinião é superior nessa questão e aí você tem uma vantagem com ele, porque ele tem dois canais. Então se você for usar estéreo ou precise de dois canais, ele já tem dois canais. Direct box mais comuns, assim, que você encontra nessa faixa de cento e poucos reais, ele só tem um canal. Você teria que comprar dois desses de cento e poucos reais e acabar dando o preço do Isolator. A gente pode fazer outro vídeo aí abrindo, comparando com outro direct box comum. E o terceiro ponto é que realmente foi vacilo meu esquecer de mencionar o direct box e de falar que seria uma função parecida ou algo do tipo. Como eu estou trazendo muito conteúdo aqui, às vezes acaba passando. Então acabou passando realmente. Como na hora de gravar o vídeo eu estou sempre pensando no público totalmente leigo, porque tem muita gente que manja, que segue o canal, que leva algumas dicas e tal, só que tem muita gente que não sabe absolutamente nada. Então é uma pegada numa linguagem bem menos técnica. Eu acabei esquecendo de mencionar direct box, acabei esquecendo de fazer a comparação e tudo mais, entendeu? Então agora fica esse vídeo aqui para a gente fazer a comparação e você vai ver que funciona. Para o que eu usei no vídeo anterior sobre o Isolator, você vai ver que eles vão funcionar basicamente do mesmo jeito, tá? Espera aí, eu preciso esclarecer algo. Até onde eu pesquisei, o Isolator não vai balancear o sinal como um direct box. Então não, ele não é um direct box. A grosso modo, o Isolator não vai trabalhar na questão da impedância, não vai transformar um sinal de linha em sinal de mic, e basicamente você pode contar com ele para tentar remover um ruído de sinal balanceado ou não. Lembrando que esses directs aqui são todos passivos e o Isolator também é passivo, tá? Caso você está precisando de direct box mais baratinho e tal, quer testar, tanto esse maiorzinho quanto esse pequenininho aqui, eles custam aí na faixa de uns 160, 170 reais. Se você tiver que comprar dois para fazer um estéreo para dois canais, você vai acabar gastando aí um pouquinho mais de 300 reais, que é o preço do Isolator. Na verdade, o Isolator acaba sendo um 300 e pouco, porque desde que eu comprei até agora o dólar já subiu, então esse preço vai variando. Qual que é a diferença desses dois, Sérgio? Basicamente nenhuma, o tamanho, o design e tudo mais, mas eles fazem funções parecidas. Lógico que dentro dos componentes e tal, alguma coisa pode ser diferente, questão de qualidade e tudo mais. diferente desses dois aí. Aqui nós estamos usando esses dois directs para o teclado. Não estamos tirando o teclado em estéreo aqui, é dois teclados mesmo que estão sendo usados. Então, no lugar desses dois, eu usaria o Isolator. Dei valor nesse vídeo que eu tive que comprar esse cabo aqui, 40 reais esse cabo, só para poder fazer esse vídeo, porque o cabo que a gente tem que vem do PC já é XLR, e o Isolator ele entra XLR, tá? No caso, esses outros aqui são P10, e aí eu tive que comprar um cabo P10 estéreo aqui para poder fazer esse teste, só para fazer esse testezinho aqui, não vou usar para mais nada. Se quiser alguém comprar aí, manda um direct. No exemplo que eu dei no vídeo do Isolator, foi sair com o áudio do meu computador e tal. Eu sei que teve vários comentários, vários palpites de como reduzir esse ruído, de como eliminar esse ruído e tudo mais, mas não era essa a intenção do vídeo, gente. A intenção do vídeo é mostrar uma solução prática para quem é totalmente leigo, tem um ruído, a pessoa não sabe o que fazer, não sabe para quem recorrer, comprar algo que simplesmente ela vai plugar, simples e vai resolver para ela. É o que aconteceu aqui, no meu som aqui, na saída do computador para cá dar um ruidaço, com o Isolator eu resolvi isso, e é estéreo, então eu uso dois canais, já está os dois canais aqui. No caso, se eu for usar um DI, por exemplo, esse DI é mono, eu teria que usar dois, então eu teria que usar esses dois, por exemplo. Mas eu vou testar os dois tipos aqui, os três, o Isolator, esse Direct que é igual a esse e esse outro aqui. Outra vantagem do Isolator em cima desses Directs mais comuns que a gente vai encontrar, é que o Direct ele é entrada P10, e aí ele tem uma saída de link aqui nessa mesma entrada P10, e sai um XLR balanceado aqui. Agora, o Isolator não, ele tem duas entradas combo, ou seja, eu posso entrar com o XLR ou posso entrar com o P10 nos dois canais, e na saída eu posso sair com o XLR e posso sair com o P10 também nos dois canais. Então esse link que ele teria aqui, ele já saía um link sem ruído, digamos assim, dependendo da aplicação, porque ele já vai passar pelo filtro e tudo mais. Eu até troquei o meu cabo do PC, coloquei P10, eu vou entrar aqui no Input, eu vou ter só um canal do estéreo, no caso não vai ter onde eu conectar esse, porque é um canal só esse Direct, e vou plugar aqui na minha mesa. Vou até achar bem alto, e a partir do momento que eu conectar, você vai ver o ruído de interferência elétrica. É esse ruído que a gente tem. E aí aqui eu tenho a chavinha de Lift e Ground, que seria basicamente a chavinha do Isolator. Se eu puxar para cima, vai para o Lift e elimina o ruído. Pronto, resolveu para essa situação? Sim. Agora eu vou testar esse outro modelinho, que também é uma entrada P10, e tem uma saída de link aqui, e saindo o XLR balanceado. Observa a situação desse aqui para você ver. Se eu conectar ele direto, só ele, na minha mesa de som, olha o ruído que ele faz. Eu tiro aqui e ele elimina esse ruído, mas ele por si só já está dando ruído. Se eu ligar o meu Isolator sozinho, o meu Isolator sozinho nunca vai dar ruído nenhum, por mais que eu mexa em todas as chavinhas. Vou até ligar esse outro pretinho aqui sozinho também. Olha só, esse aqui também, sozinho, dá um ruído. Aí eu tenho que mudar a chave para ele poder parar o ruído. Mas sozinho ele já gera esse ruído. Agora vamos usar esse pequenininho para vir o áudio do PC. Então eu já vou plugar direto aqui a entrada do PC. Plug aqui o ruído normal do PC. Muda a chavinha. E simplesmente agora, você não está ouvindo o ruído mais alto, mas ele ainda está dando um ruidinho aqui. Vai ser difícil conseguir mostrar para você no áudio, porque ele sai o ruído elétrico, mas ele ainda fica uma sujeira, fica um negócio que esse pretinho não deu e o Isolator não dá também. Por último, novamente, plugando o Isolator sozinho aqui, mexendo nas chavinhas de qualquer jeito aqui, ele não dá nenhum tipo de ruído sozinho. E aí, se eu plugo, tem o ruidão, e aí, se eu ativo a chavinha, ele elimina esse ruído completamente. Então, falando para a galera leiga ainda, é simplesmente uma caixinha removedora de ruído. E continuando, para você que é leigo, Direct Box também é uma caixinha que remove o ruído em várias situações, mas testa, vai na loja de música da sua cidade, pede um Direct Box, testa se remover o ruído de algum ponto específico que você está precisando, fechou, usa ele e acabou. A minha intenção, gente, de fazer esses vídeos e trazer essas opções, essas coisas, é sempre ajudar a galera. E eu confesso que eu fiquei um tanto quanto chateado quando eu vi os comentários chegando, porque eu, na hora, eu gelei, assim, falei, cara, como é que eu esqueci de mencionar o Direct Box? Eu vou chamar de Isolator e não de Direct Box, e não vou colocar ele na categoria de Direct Box, porque ele não é vendido dessa forma. Então, eu vou sempre chamar de Isolator e comparar com o Direct. E eu dei uma pesquisada melhor, eu vi que até existe também um Direct, que chama Isolator Direct, que não é um Direct comum, digamos assim, que para a galera que toca guitarra e tal, ainda é uma ótima opção, e eu sempre vou tentar trazer coisas boas e não enganar vocês aqui, trazer coisas que não sejam boas ou que não compense, tá? Sempre existe o preço do produto, o que ele faz e a aplicação. Então, o Isolator, pelas conexões, pela construção e tudo mais, pelo que ele faz, é um ótimo preço. Então, é mais isso. E é lógico que eu sempre vou trazer as coisas aqui numa linguagem mais simples, menos técnica. Porque é a pegada do canal, para a galera aprender mais. O que eu posso deixar para você com esse vídeo é trazendo essas opções, Direct Box ou Isolator, para você que é mais leigo, tudo isso aqui vai ajudar para remover ruído do seu áudio. E fazendo a errata aí, para a galera aí, os engenheiros do áudio, vocês me perdoem, gente, por não ter comentado os Direct Box? Perdoe eu? Então, é isso aí. Link do Isolator está na descrição, vou tentar deixar links de Direct Box aí também na descrição. Precisa fazer esse vídeo o mais rápido possível, esclarecer essas questões, dizendo para você que comprou o Isolator, por exemplo, por causa do vídeo, fica tranquilo que você fez uma ótima compra. Um grande abraço para você, fique com Deus, espero que você tenha gostado de mais um vídeo, trazendo mais essas informações. Não esquece de curtir, compartilhar muito e eu te vejo no próximo vídeo. Você me vê no próximo vídeo, quem sabe eu te vejo um dia. Deixa eu ficar com Deus, esquece dele, até o próximo vídeo. Fui!